Bom dia Siane, bom dia Zaire, daqui a gente de novo, novamente com o Lecheva, hoje sexta-feira e amanhã é o palco, digamos, a estar armado e o País Sandu precisa ter, evidentemente, que é a energia do povo do Pará para que possa trazer esse peso que está na consciência, aliás, esse peso que está nas costas, essa classificação para o nosso futebol. E Lecheva, eu queria falar com você hoje a respeito da equipe em si. Você é partidário de que equipe que está ganhando não se mexa? Não, eu acho que tudo é uma análise muito criteriosa que tem que ter. É lógico que você vai mexer o menos possível, mas sempre que você puder dar uma melhoradinha, você tem que dar essa melhoradinha. Você vai ser mais cauteloso ou você vai amar sua equipe com estratégia ofensiva? Não, a minha equipe, eu venho falando, a gente já tem uma identidade, uma maneira de jogar e nós não vamos abrir mão dela somente de início de partida, tentando ser ofensivo quando tiver que ser e com uma pegada forte, marcação forte, como nós estamos implantando nos últimos jogos e a partir do ataque. No meio campo, particularmente, está acontecendo uma pressão do torcedor que acha que o Arisson é um jogador, digamos, que poderia ser substituído. A tua impressão em relação a este jogo e do Arisson, você também concorda que o torcedor tenha, pelo menos, parte de razão? Não, eu acho que não. Acho que alguns torcedores acham que o Rádio tem que ser titular, outros não. Outros acham que o Kyrgios tem que ser titular, outros não. Então, o torcedor e a imprensa, no modo geral, todos nós sabemos que no Brasil todo mundo é um pouquinho de treinador. E o Arisson vem cumprindo, se não tecnicamente enche os olhos de quem vai ao estádio, mas, taticamente, principalmente em termos de liderança, ele vem contribuindo muito para as nossas vitórias e para essa arrancada que nós tivemos aí nesse competição. Perto do que o torcedor quer, perto daquilo tudo que o torcedor espera do País Sandu. Você seria capaz de dizer, por exemplo, de que o País Sandu, nesta jornada, está mais perto do que todas as outras você que acompanhou? É, eu creio que sim, uma vantagem dessa no País Sandu não teve nas outras edições. Então, por isso, não tem como negar que o País Sandu hoje está muito mais perto do que anos anteriores. Mas, nada ganha, muito difícil, jogando na cada adversária. Assim como nós fizemos dois aqui, eles também acreditam e vão com esse pensamento que podem fazer lá também. E cabe a nós, nos precavermos contra isso, e tentar aumentar essa vantagem. E é o que nós vamos tentar fazer. Leve o nosso abraço, a nossa força, a energia do povo do Pará, e que nós confiamos, evidentemente, no seu trabalho e na equipe do País Sandu. Bom jogo amanhã e que o Papão, no domingo, a gente possa comemorar aqui. Aliás, que no domingo você esteja aqui com a gente também, no Bola na Torre, com a vitória do Papão. Obrigado e agradeço. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.